Senhor Presidente do Senado Federal, nosso ilustre colega Enan Calheiros, excelentíssimos senhores senadoras e senhores senadores, senador Randolfo Rodrigues, que foi o primeiro signatário deste requerimento e que me convidou para, conjuntamente com ele, promovermos esta sessão. Randolfo Rodrigues, que é um político de tantas virtudes e um jovem de tantos talentos. E o senhor representante do governador do Amapá, o senhor Davi Evangelista, ilustre procuradora da Justiça do Estado do Amapá, a excelentíssima doutora Ivana Sei, procurador-geral do Estado do Amapá, o senhor Luiz Carlos Starling, Meus senhores e minhas senhoras. Há 54 dias, eu estava ausente desta casa, licenciado por motivo de doença, e fiz um certo esforço para estar hoje aqui e reassumir o meu mandato nesta sessão, porque achei que era do meu dever, da minha satisfação, não estar ausente no momento em que nós nos juntamos do Amapá e do povo brasileiro, de uma maneira geral, para comemorar esta data tão significativa, que é a data em que foi constituído o território do Amapá. Porque a história do Amapá, ela é muito rica, e ela vem, através de degraus, se consolidando, até que seja que hoje o Estado represente uma das unidades nacionais das maiores e mais importantes do Brasil. E, sendo assim, é um dia de grande alegria para todos nós. E eu não podia deixar de juntar-me a essa alegria, e ninguém compreenderia, nem eu mesmo, que eu não estivesse aqui presente. O futuro levou-me, quando eu já pensava em me dedicar totalmente à literatura, a chegar ao Amapá. E a vontade do seu povo me trouxe de volta a esta casa, ao Senado. E, assim, o Amapá, que era um novo Estado, criado em 88, quando eu era presidente da República, passou a ter na sua representação também um ex-presidente da República. Ele seguiu o exemplo de São Paulo, que aqui teve também o presidente Rodrigues Alves, que, depois de ser presidente, veio para o Senado Federal. O Rio de Janeiro, com Nilo Peçanha, que também incorporou-se ao Senado. O Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas. Goiás, com Juscelino Kubitschek. E, depois, somaram-se a esses Minas Gerais, quando aqui tivemos a presença, que até hoje nos causa imensa falta, do presidente Itamar Franco. E temos também a presença do ex-presidente Fernando Collor. Assim, eu me ligava mais profundamente ao Amapá, uma vez que eu sou daquela região. É uma região na qual eu nasci e que era constituída pelo Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e do Grão-Pará, do qual o Amapá fazia parte. Portanto, conhecedor profundo, já que sempre gostei de história, de toda a saga daquela região e o quanto o Brasil lutou para defender a Amazônia e, ao mesmo tempo, para que a mais esquerda do Rio Amazonas fosse brasileira, como ela é hoje. E liguei-me ao Amapá, procurando trabalhar pela sua infraestrutura ao longo desses anos todos, de maneira que, para lá, nós conseguimos que fosse uma área de livre comércio, fosse o Amapá também uma zona franca de matérias-primas locais, chamamos de Zona Franca Verde, que vai, naturalmente, daqui para frente, uma potencialidade de crescer e transformar-se também num novo e grande polo industrial da Amazônia. E também eu quero ressaltar um fato que acontece este ano, que é um fato que é também só própria do povo brasileiro e só possível ser feita num país como o Brasil, que é a chegada a Macapá, e já chegou, está chegando também em Manaus, do linhão de Tucuruí, integrando todo o sistema elétrico nacional num só conjunto, num só sistema. Isto é importante porque esta obra é uma obra extraordinária. Eu considero tão importante quanto aquela que determinou o presidente Juscelino de fazer a Belém-Brasília. E, portanto, é uma obra que rasga a floresta com torres de transmissão atravessando o Rio Amazonas. São, para que se tenha uma ideia do que significa essa obra, ela foi feita preservando a mata, é feita acima da floresta, para que, de modo algum, pudesse interferir no meio ambiente. E tem três torres na travessia do Rio Amazonas. Duas delas com 295 metros de altura. São torres gigantescas e uma menor de 200 metros de altura. Eu me recordo que foi uma luta grande que tivemos, porque eu lutei muito por isso. Já quando o presidente da República, nós fizemos os primeiros, determinei os primeiros estudos no Eletronorte para a ligação do sistema elétrico de Itucuruí com o sistema elétrico do resto do Brasil. E o Amapá, como o Amazonas, eram sistemas elétricos isolados. E, então, esses estudos vinham daquele tempo. Com a presidente Dilma Rousseff, ela era ministra das Minas e Energia, eu, então, retomei essa batalha e consegui, naquela época, que ela autorizasse, determinasse a criação dessa linha de transmissão. Uma linha que atravessa aquelas florestas imensas. É uma epopeia o que foi feito por aquilo. E que quase não se tem conhecimento no Brasil. Pois este ano, nos 70 anos, senador Andorfo, nós, até o fim do ano, vamos ter a ligação do Amapá com a linha de Itucuruí, integrando todo o Estado ao sistema elétrico nacional. E isso significa a possibilidade de energia abundante para que se possa, então, concretizar esse sonho de um polo industrial. E me recordo que uma das discussões daquele tempo é que se queria fazer a linha pela margem direita do Rio Amazonas para alcançar aquela cidade. E eu tive a oportunidade com o doutor José Antônio Muniz, que era então presidente da Eletronorte, de lutarmos para que o projeto fosse feito, a linha atravessando o Amazonas e fosse pela margem esquerda para que Macapá pudesse ter beneficiado pela linha de Itucuruí. E a presidente Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energia, nos deu uma decisão que foi extraordinária que fosse feito o projeto pela margem esquerda do Rio Amazonas. Então, temos essa travessia e, com isso, nós podemos fazer o linhão até Macapá. E chega esse ano que nós teremos a felicidade de comemorar esses 70 anos com essa obra que é uma obra extraordinária. É uma obra fascinante que eu acho que no mundo inteiro só podia ser feito aquilo com a audácia do brasileiro e com a coragem da presidente, hoje presidente da República, quando ela deu a determinação para que se fizesse essa obra que foi feita em um prazo muito pequeno. Eu também quis ligar-me ao Amapá, não somente pela política, pelos trabalhos, pela criação da Universidade do Amapá que fiz, pela criação dos municípios que foram feitos naquele tempo, também criados quando eu era presidente, de Santana, Tartarugauzinho, Pracuuba, Calçueni, enfim, os municípios que foram criados durante o meu governo. Mas eu também quis me ligar através da outra faceta da minha vida, que é a faceta do intelectual. E assim, eu escrevi uma história do Amapá, que levei alguns anos fazendo pesquisas e sobre isso nós publicamos esse livro que é Amapá, a terra onde o Brasil começa, que já está na terceira edição. E hoje, os historiadores têm uma fonte onde eles podem colher todas as informações sobre a história do Amapá, como também nas escolas, já na terceira edição, é hoje uma contribuição que dei também à minha ligação pelo lado intelectual. E não só satisfeito em fazer isso, eu também escrevi um romance que foi Saraminda, que liga o Amapá, a paisagem do Amapá à literatura brasileira, porque poucas heroínas negras têm na literatura brasileira. Eu me lembro de Tereza Batista, Cansada de Guerra, do Jorge Amado, e Saraminda, que agora, para satisfação minha também, quando eu saía de casa, recebia o primeiro exemplar da tradução em alemão na feira de Frankfurt desse livro, que já está traduzido em cinco línguas, que também retrata a saga do Amapá, para que ele também é uma contribuição que eu deixo na história para a literatura brasileira. Senhor presidente, eu vou pedir que V. Exª me mande transcrever nos anais da Casa esse discurso que eu tinha feito, mas que, infelizmente, eu acho que não é prudente de minha parte que eu faça a leitura dele todo. Mas eu queria terminar apenas com uma declaração de amor ao Amapá. Dizendo que por mais de quatro séculos o Amapá ocupa hoje como uma região estratégica do Brasil. Quer dizer, impede igualdade com os demais estados. Mas eu não podia deixar de falar das belezas e das riquezas do Amapá. quero abandonar a parte histórica que eu sei que o senador Andorff vai fazer e os outros oradores o farão. Mas eu quero é justamente de dizer que o Amapá é um dos estados mais bonitos do Brasil, dos mais belos que nós temos no país. É o Vale do Aporema, dos campos do Curiaú, a região dos lagos, lugares que são mais bonitos do que o Pantanal. Muitas vezes eu vejo o Brasil no mundo inteiro se falar sobre o Pantanal. nós ainda somos uma área esquecida. Mas nós temos no Amapá uma região mais bonita do que a região do Pantanal, que é a região daqueles dos lagos do Aporema que nós temos naquele. Outrora dizia Lacondamini que quando ele foi de barco naquela expedição que foi feita que ele foi ainda de canoas de lago em lago. hoje já evidentemente já não tem mais isso porque já há assureamento já é uma de diferente. São planícies, são campos, são selvas, são rios que serpenteiam entre barrancas e pássaros. São os imensos vales. Depois do Jari vem os do Cajari, do Maracá, do Preto, onde se formam grandes bachadas sobrevoadas por nuvens de garças, jacanães, patos, marrecas e todos os pássaros amazônicos. Aí, nos seus confins, a natureza muda. Dos campos começa a selva virgem. O maior parque mundial que nós temos hoje de preservação é justamente o parque do Tumucumac, onde temos reservas imensas de diversidade de fauna e de flora e é uma beleza. Um dos sonhos que eu tive foi fazer um grande museu do Tumucumac na capital em Macapá que fosse referência mundial onde se pudesse ver. E eu acredito o projeto até com o arquiteto Lele que fez os grandes alguns, depois do Niemeyer foi ele quem fez os grandes prédios de Brasília como o do Sara aquelas obras monumentais que temos lá no Lago Norte que fez o projeto também desse museu que está aí que algum dia ele será realizado e que nós não podemos fazer às vezes conseguimos recursos mas com essas dificuldades que nós conhecemos mas a ideia está colocada e quando se coloca uma boa ideia ela não morre ela frutifica floresce cresce e dá frutos. nos campos como eu disse começa a selva virgem compacta impenetrável subindo os primeiros elevados e sem limites visíveis ela se estende além do Tomocumac onde ainda não se sabe o que é a Goiânia o Suriname e o Brasil. Parece que ali o mistério do homem ainda existe no verde apenas quebrado pelas cores roxas brancas e amarelas em copas imensas que mostram a morada da Andiroba do Pau d'Arco da Ucuuba das Castanheiras do Angico da Quariquara do Acapu da Cuiuba do Acaporama do Acacaúba da Massaranduba do Pau Amarelo e de tantas essências que existem naquela região. Mais para a costa tântica a mata vai desaparecendo e o paraíso vai surgindo é o arquipélago do Bailique com suas ilhas em roda do Curiá do Marinheiro acima o Araguari com os seus campos do Aporema o Tartarugual o Seu Fluente o Tartarugualzinho que deságua nos duas bocas o Eusébio e tantos outros. Tudo é água e terra é o primeiro dia da criação a terra se separando das águas vem mais acima uma das mais belas regiões da face da terra diferente e bela onde os campos estão no céu misturados ao horizonte é a região dos lagos o comprido o lago novo o Duas Bocas são baixadas e alagados a reserva do Piratuba o Calçueni o Amapá Grande o Cunani o Caciporé o Parque Nacional do Caboranche é um mundo de águas de rios e lagos são campos em flores são nuvens de pássaros são peixes de todas as espécies terreno do Tucunaré do Pirarucu do Dourado do Filhote do Apaiari do Gurijuba do Trairão do Trairussu do Acará e aí surge como símbolo do Estado a sua capital Macapá simples como a bela moça morena dos Tucujus espraia-se plana vigiando dia e noite o desaguar deste lado do Rio Amazonas ela vem ela tem os ventos que vem do grande mar oceano brisa que lhe acaricia o corpo e os cabelos compridos Macapá moça morena de lábios de sol e olhos de chuva é a capital dos vastos territórios que daqui só terminam nas barrancas do Ayapoque passando por rios lagos campos florestas chapadas riachos e montanhas a paisagem humana de sua gente no seu falar cantando descendo e subindo sempre nos barcos rio vai e rio vem em demanda das ilhas ou dos pequenos portos povo ribeirinho que passa o tempo navegando Amapá misto de ternura e bondade gente boa e raça forte felicidades ao povo amapaense e a sua história a sua história